E a minha emoção aumenta mais ainda ao saber que daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo para curtir a mocidade namarquês de Sapucaí. Pegue a onda da Globo, pegue o melhor do carnaval, mas pegue mesmo. Pegue a onda da Globo com a gente, e vivemos bem juntos de vocês. Trabalhando sem parar, todo dia, todo mês, tempo aberto, ousada, não sou meu pai. Nós estamos na onda da Globo, todo dia nos pares de milhões. Com o ódio e com o amor, somos mais de dez mil. Somos nós e a Globo que juntos caminham e convidam vocês de todo o Brasil. Pegue a nossa mão, pegue o nosso astral, pois a Globo é a gente quem faz. A verdade, cor, emoção e amor. A tecnologia metal frio é a mais avançada. E isso desde quando o freezer ainda não era moda. E só essa experiência garante vantagens assim, enorme por dentro, sem ser grandalhão aqui fora, tão particulável, cestos removíveis. E essa criatividade é apenas a ponta do iceberg metal frio. Olha o que você tem para escolher. Metal frio, qualidade conservada com muita tecnologia. Antártica, soda limonada, Antártica, soda limonada, Antártica. A Arapuã está se virando, se desdobrando, fazendo tudo para ter sempre o produto que você está querendo comprar e nas condições que você quer pagar. Aproveite essa alegria. Pensou em economia? Lembrou Arapuã. Aperfeiçoamento, informação, desenvolvimento. Participe dos cursos da ADVB. Objeções nas vendas 16 a 19 de março. Técnicas de organização de arquivos 23 a 27 de março. Relações humanas, chefia e liderança 16 a 20 de março. Técnicas de controle de custos 16 a 26 de março. Liderança e motivação da equipe de vendas 23 a 27 de março. Venha crescer com a gente. ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Diariamente, Manfró e Construções aciona todo o seu complexo técnico administrativo para o desenvolvimento de obras industriais, comerciais e residenciais em todo o estado. São centenas de profissionais, projetistas, engenheiros e arquitetos utilizando a técnica mais avançada, inclusive pelo sistema de pré-moldados. Pense nisto. Antes de construir, consulte Manfró e Construções. Há mais de 20 anos, vencendo desafios e ajudando o Rio Grande crescer. Você é único? Ou em algum lugar existe um outro igual a você? A sua imagem refletida em outra pessoa. Alguém que pode mudar a sua vida. Eu vou descobrir quem é ele. Vou descobrir. Francisco Cuoco está de volta. Em março, a nova novela das oito. Depois deste empolgante e emocionante desfile da Portela, nós vamos chamar o repórter Tino Marcos, que está lá no final da escola, onde ela está se dispersando.